Música E ai galera, eu to fazendo um video aqui, tutorial, pra ensinar vocês a mudar a skin do minecraft Primeiro, pra ter segurança, cria uma pasta com o nome, char do minecraft, e joga o char lá dentro Pra vocês acharem o char, eu uso o Windows 7, então eu vou ensinar pelo 7 Vamos lá, impdata, roaming.minecraft, vai em bin, clica no minecraft, abrir com winrar ou setzip Eu to cheio de mod, então vai ficar meio bugado pra fazer, vai ter muita gente, muita coisa Aí vai, sei lá, char Você pega esse char, que é esse desenho, e delete, dá um delete nele, um delete básico, beleza Aí, você baixa o char que você quer, vai, vou instalar o meu super creeper Vamos lá Aí você coloca o nome dele de char também, ó Você pega, joga ele lá dentro Fecha tudo Abre o minecraft Dá enter game Mojang Single player No mundo Aperta E E tá aí Meu super creeper Ó Ó, ó, ó Da hora Super creeper Hum Eu adoro creepers Mas eles me dão medo quando eu acho que eles Então É isso Eu vou deixar um site legal pra Vocês acharem Skins Qualquer dúvida Comenta aí Gostou do vídeo? Clica em gostei Favorita É subscribe Não gostou? Simplesmente Clica no X Fecha o vídeo E só Tchau 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 Tchau